Bom pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site ProfessorRamos.com e do portal OleAD para mais uma videoaula do curso 100% gratuito administrando Windows Server 2016. E na videoaula de hoje eu quero mostrar para vocês como criar uma pasta base, que é uma pasta pessoal compartilhada na rede para cada um dos meus usuários. Essa pasta vai ser mapeada automaticamente na estação para o usuário e eu quero esse ambiente com segurança, onde um usuário não consegue acessar a pasta do outro. Vamos lá? O primeiro passo é entrar aqui no explorador de arquivos, acessar a unidade onde eu estou fazendo meu servidor de arquivos, aqui no caso dadosf, que é uma unidade com raio de 1, vou dar um direito, novo pasta e vou criar uma pasta. Essa pasta pode ter qualquer nome, normalmente a pessoa chama essa pasta de ou base ou home. Eu vou chamar aqui no meu caso de home seguindo as antigas tradições. Vou dar um direito na pasta propriedades, vou vir em compartilhamento, vou compartilhar essa pasta no compartilhamento avançado, compartilhar a pasta, vou colocar aqui um truquezinho, um cifrão na frente da palavra home para esse compartilhamento ficar oculto, ou seja, quando o usuário digitar barra barra o nome do servidor, ele não vai ver o compartilhamento home, só vai conseguir acessar diretamente esse compartilhamento quem conheceu o caminho. Então, para isso basta colocar um cifrão aqui no nome do compartilhamento, no final. Aqui o número máximo de usuários eu vou deixar, aqui em permissões eu vou dar controle total para todos, ou seja, vou deixar o acesso liberado. Vou trabalhar logicamente a segurança na guia segurança NTFS. Vou dar um ok, ok novamente, a pasta está compartilhada então em SRV Ramos DC1, home cifrão, vou vir aqui na guia segurança agora, avançada e a primeira coisa que eu vou fazer aqui é desabilitar a herança. Então, vou desabilitar a herança, converter as permissões herdadas em permissões explícitas no objeto para que eu possa alterar as permissões, vou dar um ok, vou vir aqui em editar e vou remover os usuários dessa lista. Cliquei nos usuários e cliquei em remover. Então, só pode entrar na pasta o grupo administrador, o sistema e o proprietário criador por enquanto. Vou dar um ok, vou vir aqui em avançado, vou vir aqui em adicionar, vou vir aqui selecionar uma entidade de segurança, vou colocar aqui o grupo usuários do domínio, então a gente tem uso, verificar nomes, vou colocar aqui usuários do domínio, ok, ok novamente, vou dar modificar aqui para esse grupo, mas vou mudar um item importante aqui, vou vir aqui em aplicável, ah, tá, ó, essa pasta, subpastas e arquivos. Então, do jeito que está aqui, vai valer também para subpastas que vão ser criadas dentro da pasta home. Eu vou mudar aqui, ó, clicar aqui e vou colocar aqui, a esta pasta somente. Então, a permissão para usuários do domínio de modificar vai ser dado apenas a essa pasta, não as subpastas que vão ser criadas dentro da pasta home. Vou dar um ok, vou dar um ok novamente, ele colocou usuários do domínio lá para mim agora, vou dar um fechar, a pasta home logicamente está vazia. Agora vamos para o segundo passo, já criei uma infraestrutura para guardar as pastas de cada usuário, vou definir que meus usuários agora tem pasta base. Vou lá em usuários de computadores do AD, vou abrir aqui meu AUAD, a meu AU alunos, vou selecionar meus alunos aqui, a Ana, segurar o CTRL e vou marcar todos, vou fazer aqui no atacado, direito, propriedades, perfil e aqui vou colocar pasta base, conectar a, vou escolher uma letra que não está sendo utilizada, eu não estou usando a Z e nenhum mapeamento que eu fiz lá na aula de script de logon, então vou usar Z e vou colocar o caminho aqui, barra, barra, o nome do meu servidor, srvramosdc1, se você tiver em dúvida em relação ao nome do seu servidor, abre o DOS e hostname, você pode inclusive copiar o nome aqui e colar aqui para diminuir aí a chance de algum erro de digitação, barra, o nome da pasta que você criou e compartilhou, no meu caso foi home e eu inclusive usei um cifrão, então cifrão tem que entrar aqui no nome do compartilhamento, barra, uma variável de sistema, porcento, user name, porcento, essa variável vai ser equivalente ao nome do usuário, eu vou copiar isso aqui para fazer isso nos outros usuários, então copiei, vou dar um aplicar, não deu erro nenhum, vou dar um ok e vou mostrar agora que quando eu entro aqui, por exemplo, na usuária Laís e eu venho aqui na guia perfil, vocês vão ver que ele trocou lá o porcento, o Znm porcento para o nome do usuário, Laís Rinaldi, vou fazer a mesma coisa para os demais usuários, vou vir aqui em atendentes, marquei aqui os meus atendentes, direitos, direitos, propriedade, perfil, pasta base, conectar uma letra, vou escolher Z e colo aquele caminho com porcento, Znm porcento, vou dar um ok, a mesma coisa aqui para os gerentes, direito, propriedade, perfil, só tem um né, conectar, colo caminho, ok, aqui para os professores, direito, propriedade, perfil, pasta base, conecta Z, colo caminho, é a mesma coisa aqui para os meus suportes. Então, defini aqui que todos os meus usuários aqui do aula EAD vão ter pasta base centralizada na pasta home. Vamos só olhar como é que ficou a pasta lá, vou voltar lá na pasta, olha que interessante, na pasta home não tinha nenhum conteúdo, agora tem uma pasta com o nome de cada usuário. Eu vou checar a segurança rapidamente para ver se eu fiz certo, vou dar um direito aqui na Ana Carolina, propriedade, vou vir aqui na guia segurança e olha que interessante, quem pode acessar essa pasta? Os administradores, a própria Ana Carolina que é a dona da pasta, o sistema e o proprietário criador. Não tem aqui aquele grupo usuários, ou seja, um usuário não vai conseguir acessar a pasta do outro. Vamos testar, vou dar um ok, vamos lá para a minha estação com Windows 10. Vou logar aqui com a Laís. Eu tenho aqui a mensagem, os atalhos aqui da aula de script de logon, VBS. Se você ainda não assistiu, assiste lá no curso completo no portal Aula EAD. Vou abrir aqui o explorador de arquivos, este computador e olha lá, Laís Rinaldi em SRV Ramos DC1 barra home cifrão Z2. Então eu tenho aqui um mapeamento, um atalho apontando diretamente para a pasta pessoal do usuário. Vou salvar um arquivo aqui dentro como teste. teste, teste Laís. Posso salvar na pasta, estou com direito de escrita. Mas e se eu tentar fazer a Laís acessar a pasta de um outro usuário? Vamos ver? Então eu vou fechar aqui e vou acessar manualmente. Imagina que a Laís está fazendo um curso de computação e conhece. Vou digitar aqui então, barra, barra. SRV Ramos DC1, o nome do meu servidor, vou dar um enter. Notem, eu não vejo aqui o compartilhamento home por um motivo bem claro. Eu coloquei aquele cifrão para ele ficar oculto. Ah, mas o usuário é um pouquinho esperto. Então ele vai digitar aqui, barra, home, cifrão. Vou dar um enter. Ah, agora eu consegui ver a pasta de todo mundo aqui. Na minha eu entro, logicamente, que é a pasta da Laís mesmo. Agora eu vou tentar entrar aqui na pasta do Jefferson. Dei um duplo clique. Eu não tenho acesso à pasta base dos outros usuários. Apenas a pasta base do meu usuário aqui, Laís. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de deixar aquele joinha para a videoaula. Se inscrever no canal, quem não é inscrito. Clicar no sininho, quem já é inscrito, para receber as notificações das próximas videoaulas. Lembrando que esse e outros cursos, você encontra aqui no portal Aula EAD. Uma sala de aula onde você estiver. Temos curso aqui de WSUS com Windows Server 2016. Curso de Linux Security, para você aprender a montar um firewall passo a passo com Linux, Debian e Engine. Curso de monitoramento de redes com Zabix. Curso de GPO com Windows Server 2012. Mais de oito horas de aula só sobre GPO. Também serve aqui para versão 2016. Curso de Linux Samba Level 1 e Level 2. Curso de Windows Server 2008. Curso de PowerShell aqui, 100% gratuito. Curso de Linux Server, 100% gratuito. Curso de Linux Ubuntu e Linux Mint. Para Linux Desktop, 100% gratuito. Curso de virtualização, Pact Tracer, linguagem de programação, VoIP, Excel, entre outros. Aula EAD. Uma sala de aula aonde você estiver. Até a próxima.